Queria agradecer a torcida por ter me acolhido, por ter torcido por mim, agradecer a vocês de coração, agradecer ao São Paulo por tudo que fez por mim, espero poder estar retribuindo a altura e ainda lá na frente, se estiver apto, se estiver bem, poder retribuir de novo. Não tenho como expressar o quanto eu amo esse clube, o quanto eu tenho prazer de estar aqui e o quanto eu fui privilegiado de poder jogar e vestir essa camisa, cara. Então, obrigado por tudo e a gente se vê lá na frente. Você vai brigar lá. Obrigado, Dona Flora. Ai, por Deus, você vai arrebentar. Não esperando venha ter esse quilombo seu pro jogo lá. O cara é muito especial. Tudo que, a grande maioria das coisas que eu sei, eu aprendi aqui, né? Eu cheguei aqui criança, praticamente 13 anos, mudando totalmente de vida, longe da minha família, apostando se daria certo ou não, porque a gente não sabe se daria. Foi uma relação, cara, muito bacana, muito única pra mim, entende? O São Paulo me deu de tudo, me deu um ensino, me ensinou a ser um homem melhor, uma pessoa melhor, me ensinou a ter caráter, mudou completamente a minha vida, entende? Eu não sei, não tem dimensão de onde eu estaria se não fosse pelo São Paulo. Eu consegui algo que era o meu objetivo, que era um título como profissional, né? Que a gente vem desde a base querendo isso, então não digo só dos momentos bons, mas os momentos ruins também me marcaram porque ensinam a gente a crescer, né? E você vê como o São Paulo foi bem completo na minha vida. também amizades que eu tenho aqui que são praticamente irmãos pra mim, as pessoas, os funcionários que, porra, tratam a gente do melhor jeito possível. tudo, acho que tudo aqui marca, sabe? Tudo no São Paulo é marcante. Mas eu acho que o momento mais marcante foi o título, cara. Além de tudo que eu vivi aqui, acho que a coisa mais marcante foi o título, aquela festa, a loucura. E aí depois a gente foi pra rua, fez festa com a torcida, nossa, cara, foi... É um momento que eu ainda quero viver aqui de novo porque, igual aquele dia, não teve não. É, às vezes a gente fica na cabeça que a gente ainda podia ter feito mais, mas... É, eu gosto de falar como meu pai sempre me fala, né? Meu pai sempre, todos os dias, meu pai sempre olha pra mim e fala, cara, você tem que... Você tem que lembrar que você é muito abençoado de poder estar num clube como esse. É foda. Eu não vou chorar, não, mas... Eu tô me segurando, mas... É complicado porque... É... Lá atrás, quando eu cheguei... A impressão que passava é que eu ia ficar aqui pra sempre, né? Eu... Eu... Eu agradeço muito ao São Paulo por me dar a oportunidade e o privilégio de... De ter jogado num clube como esse, de verdade, de coração. Obrigado por tudo e... A gente se vê lá na frente. Música... Legenda Adriana Zanotto